Ontem tivemos aí uma quase contratação do Grêmio para o novo Neymar, um novo Pelé, exatamente isso. O Grêmio havia sinalizado e tentado aí pegar por empréstimo com passe de compra de Rodrigo César. Jogador revelação do Santos. E eu vou contar um pouquinho melhor sobre o que está acontecendo sobre este caso agora para vocês. No tag de volta, galera, antes de continuar esse vídeo, vamos falar aqui agora sobre a ntgimports.com.br. A loja de camisas de time para tu garantir aí o manto tricolor ou qualquer outra camisa da seleção, da Europa, de qualquer lugar do mundo. E está rolando a promoção, comprando três camisas, tu vai levar a terceira de graça. Adiciona três camisas no site, vai colocar o cupom COMPRE2LEVE3 e tu vai pagar apenas duas. A terceira tu vai levar de graça, gurizada, de graça, exatamente isso. Não é clickbait, não é mentira não. Tu vai botar três camisas no carrinho de compras, vai pagar apenas duas e a terceira tu leva de graça. Ah, frete grátis para todo o Brasil também. Link na descrição e também no comentário fixado. Bora para o vídeo do Santos. Ele tinha sido vetado da Copinha, até por conta dessa negociação que estava ocorrendo para o time do Grêmio. Os Santistas ficaram enlouquecidos. Como assim vamos perder o nosso novo Neymar, nosso novo Pelé. Enfim, estavam falando de várias formas aí dele, porque é uma jovem promessa. E com isso, hoje, foi dada como uma negociação melada. Rodrigo César vai disputar a Copinha pelo Santos. É essa a manchete, tá? Por conta de toda essa comoção, né, repercussão que aconteceu da torcida do Santos falar sobre essa ida do Rodrigo César para o Grêmio, ou a direção resolveu, então, voltar atrás nesta ideia de vendê-lo, de emprestá-lo para o Grêmio. O Rodrigo tinha uma negociação encaminhada com o Grêmio e uma espécie de compensação ao Grêmio pela compra do Guilherme, o atacante do profissional. Porém, o empréstimo melou totalmente. O jogador do Sub-20 seria repassado por duas temporadas. E a negociação pela ida do atacante, Rodrigo César, para o Grêmio foi conduzida pelo coordenador Alexandre Galo. Mas antes da viagem para Porto Alegre, o presidente Marcelo Teixeira entrou nas negociações e brecou o empréstimo do jogador. O Santos, por hora, mantém, então, o jovem fora da lista de divulgação dos atletas da Copinha. O material foi enviado à imprensa na manhã desta quinta-feira sem a presença de Rodrigo. E a ida de Rodrigo César ao Grêmio foi o tema de bastante polêmica entre os torcedores do Santos nas redes sociais, porque é uma jovem promessa da base santista. Então, ele está fora aí dessa lista de divulgação dos atletas da Copinha, mas tudo indicava que ele iria, ou que ele vai, na verdade, disputar a Copinha, por mais que a lista esteja aí sem o nome dele. Mas, aos 45 do segundo tempo, foi brecada essa negociação e parece que ele vai, sim, jogar a Copinha e não vem mais para o Grêmio. O Grêmio ficou muito próximo de contratar uma jovem promessa do Santos. E, gurizada, pô, eu fiquei triste, cara, porque eu estava muito contente, muito empolgado com essa vinda do Rodrigo César, um jogador excelente, um ótimo atacante, 17 anos, tinha tudo para ser um grande nome, quem sabe até deste ano de 2024 mesmo, na Libertadores, quem sabe, ganhando uma oportunidade. Mas, infelizmente, ele ficou lá no Santos. E aí, deixamos de ter um novo Neymar, quem sabe, né? Deixa o like, se inscreve no canal, comenta aí embaixo o que vocês acharam sobre isso e se vocês gostariam de tê-lo aí no Grêmio. Rodrigo César, jogador base, jovem promessa do Santos. A Obrigado.